Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o centro histórico da cidade de Palmital. Galera, é um centro antigo aqui da cidade, um centro velho. E eu quero mostrar cada detalhe das igrejas, da estação ferroviária aqui da cidade. Então eu quero mostrar bem de pertinho cada detalhe desse local. Embarque comigo nesse voo que eu tenho certeza, pessoal, que vocês vão adorar. Tá, começando por essa igreja matriz de São Sebastião. Quero mostrar os detalhes aqui, ó. Fazer um torninho aqui, ó. Olha só, galera, a cruzinha aqui em cima. Você vê a zona rural lá no fundo. Quero fazer o torninho. Olha as cruzes, olha os detalhes das cruzes. Que bacana. Olha só, caramba. Opa, opa. Meu, quase eu entro dentro ali do alto-falante. Cara, mais um pouquinho entrava a batia ali no alto-falante, cara. Me emocionei chegando perto, pra poder chegar perto dele. Olha lá só, 11h20 da manhã. Muito legal. Bom, pessoal, essa igreja foi fundada em 1925. E a ideia é mostrar pra vocês toda a região aqui em volta, né? Começando aqui pela igreja matriz. E aqui é essa praça, ó. É a Praça Matriz. Dá o nome à igreja, né, galera? E eu quero mostrar como ela é charmosa, essa praça. Aqui é uma cidade muito festeira, a cidade de Palmital. Muitas festas durante o ano é muito importante aqui na região. E eu quero mostrar aqui esse lugar pra vocês. Olha, tem um tiozinho aqui, ó, sentadinho do lado da bicicleta. Ele tá de olho assim. O que será que é isso? Um negócio branco descendo do céu? Que loucura! Ele tá sem entender nada, cara. E aqui, ó. Cara, aqui é onde vai o Papai Noel. Cadê o Papai Noel? O Papai Noel ficava aqui, ó. Caramba. Onde será que ele foi? Será que foi no banheiro? Meu, eu estou aqui, é... Passou o ano novo já, né? Eu estou viajando aqui em Palmital. E eles ainda não tiraram os enfeites de Natal daqui. Então eu achei muito bonito pra poder mostrar pra vocês esses enfeites. Vamos continuar aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uns coqueiros, aqueles coqueiros bem altos. É coqueiro imperial, se não me engano. Né? Chegar a passar aqui entre eles. Tá vendo aqui os enfeites? Vários enfeites aqui. Isso aqui deve acender à noite, né? Deve ser muito bacana. Isso aqui é muito bonito. Chegar pertinho aqui, ó. E ali, ó. Meu, isso aqui é um... É um presépio, parece, né? Tem umas ovelhinhas ali, tal. Ó, tem um cavalinho ali. Deixa eu ver, ó. Dá pra ver os detalhes, cara. Mas não tem ninguém aqui hoje. Hoje tá sossegado. Pode... Opa, opa. Só porque eu falei que não tem ninguém. O rapaz aqui, ó. Rapaz tá entretido aqui no celular. Nem percebeu que o drone tá do lado dele, ó. Meu, e faz barulho o drone, hein? Rapaz entretido no celular, cara. Olha aqui o treino, ó, do Papai Noel aqui embaixo. Muito bacana. E aqui, galera, é uma das ruas principais, né? Tem vários comércios, a farmácia, tal. É uma das ruas principais aqui da cidade de Palmital. Aqui embaixo, aqui, ó, é onde ficam os padres, né? Essa parte, essa estrutura à direita. Bom, pessoal, eu quero agradecer, antes de começar esse vídeo, né? De continuar o vídeo, eu quero agradecer a todos os meus inscritos. Que estão aí sempre assistindo meus vídeos. Sempre deixando aquele like. Sempre comentando. Isso é muito importante pra nós que colocam vídeo aqui no YouTube. Eu fico muito feliz com vocês, beleza? E vocês, ainda que não são inscritos e querem receber um vídeo a cada 15 dias de FPV, com história, contando a história do local, né? Que eu viajo aí o Brasil aí pra poder contar a história. Se inscreva aí no canal. Aperte o sininho que eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? E começando, olha só, galera. Meu, eu percebi que as casas aqui, ó, tem muitas placas solares. Na maioria das casas, eles colocam placas solares, né? Eles devem aproveitar, é uma energia limpa, né? Eles devem aproveitar o sol, que é muito sol também, o ano inteiro. Olha só, tá vendo? O próprio hotel, esse aqui é um hotel, tá vendo? O próprio hotel tem as placas solares em cima também, ó. Olha que interessante. Esse aqui, galera, é o Oriente Palace Hotel. É o mais antigo hotel aqui de Palmital. Muito bacana. Hoje ele é um hotel particular, mas ele já foi hotel aqui da prefeitura, né? Ele já foi muito, ele é muito famoso por causa disso, ele é antigo. Então, é um local bacana. Eu me, eu me, eu fiquei ali na primeira janelinha esquerda ali, né? Então, foi onde eu me hospedei pra poder fazer esse voo aqui pra vocês. E vale muito a pena vir aqui pra, quando vocês vierem aqui pra Palmital, dar uma passadinha aí nesse hotel. E aqui, galera, essa rua aqui é uma rua sem saída. Olha só, rua sem saída e tal, mas o que é isso? Tem umas chaminés, meu? Onde tem chaminé? Você sabe que, puxa, como se fosse um imã, né, galera? Olha isso, cara. O que será que eles fazem aqui? Olha só quanta placa solar aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui a esquerda aqui, ó. Meu, realmente, eles utilizam muito essas placas solares aqui, ó. Tá vendo? Utilizam muito pra poder... É energia limpa, como eu tava dizendo, né? Então, eu acredito que no futuro, né, todos os lugares vai ter muito... Vai predominar essas placas solares. E aqui, pelo que eu tô percebendo, esse aqui, eu acho que eles fabricam tijolos. Tá vendo ali, ó? Aqui embaixo, um monte de matéria-prima. Tem um forno aqui embaixo aqui da estrutura, cara. Tá vendo ali, ó? Parece ser um forno. Se o pessoal que conhece aqui a região, né, e sabe o que é isso aqui, coloca aí nos comentários, né, o que que é. Eles fabricam o quê? É tijolo mesmo que fabricam aqui ou fabricam outra coisa? Vambora, vamos continuar aqui o nosso voo. Ih, aqui embaixo, olha que legal. Tô vendo aqui, ó, um matagal e tal, meu. Mas aqui embaixo desse matagal tem um trilho de trem passando. Mas olha só, o matagal comeu ali, tampou tudo. Não dá pra ver nada, cara. Chegar mais por aqui, tá, aproveitar que tá bem cedo. Não tem ninguém aqui pela região. Ó, aqui a minha esquerda aqui, onde eles treinam com moto pra... Que autoescola, né? Você viu o cachorrinho aqui embaixo. Eu não vou abaixar muito aqui, não. Esse cachorrinho vem, dá um pulo e pega meu drone, cara. Que loucura. Vamos continuar aqui. Olha só que imagem bonita, galera. Muito bacana. Pessoal, o Palmital está localizado aí no vale do rio Paranapanema, né? E a Palmital foi fundada em 1885. Olha que interessante. Você vê que é bem antiga. Passa por aqui, tem umas casas aqui do lado. Ó o fio, você viu o fio aqui, ó, atravessando, cara? Ó o cara aqui, ó, tem um rapaz aqui, jogou um negócio pra fora. Meu, o rapaz deve tá pensando o quê, né? Ele mora em frente a uma linha de trem, abandonada. De repente ele vê um drone passando no lugar de um trem. Ele deve tá falando assim, meu, o que que é isso, cara? Um drone passando logo cedo. Passar pelo cruzamento. Aê! Não tem fio aqui, ó. Aproveitei e passar pelo cruzamento. Vou continuar aqui, ó. Aí, aqui, ó, tem uns quiosques. Muito bacana. Como eu tava falando pra vocês, pessoal, Essa cidade, ela foi fundada em 1885, Mas só foi em 1920 que ela foi elevada à cidade, né? Antes ela era um povoado com uma igreja. Olha que interessante. E foi por causa dessa estação, pessoal. Essa estação aqui, é a estação, ela foi inaugurada em 1914, né? E ela praticamente, ela deu origem à cidade. Ela fazia parte da estrada de ferro Sorocabana. Vamos voar aqui de ladinho, aí, opa, opa, caramba. Tem um fio ali, você viu? Eu voando de lado, tranquilamente, né? E, de repente, o fio, se o fio pega de lado ali, Eu não tenho olho do lado aqui, só de frente. Vou continuar aqui, a placa ali, Palmital. Tá vendo? É uma placa antiga, ó. Olha que bacana, muito charmosa essa estação de trem, né? Como eu disse pra vocês, ela é de 1914. Ela foi inaugurada em 1914. E ela ganhou uma nova cara em 1926. Foi onde que eles fizeram ela, do jeito que a gente tá vendo hoje aqui, ó. Passar por aqui, aproveitar que tá cedo, não tem ninguém ainda, ó. Tá vendo? Tá bem tranquilo aqui. Fazer a voltinha. Olha que bacana. Você vê tudo enfeitado, né? Estamos aqui, como eu disse pra vocês, é depois do ano novo. Porém, o pessoal ainda não tirou os enfeites de Natal. Ó, aqui embaixo, essa bola aqui, ó. Nós vimos uma dessa lá na praça da igreja. Olha que bacana. Esse aqui, depois de aceso à noite, deve ficar muito bonito. Vamos continuar. Vamos voltar por aqui, ó. Vamos atravessar. O passarinho passou aqui. Aproveitar que não tem ninguém. Ah, o portãozinho tá aberto também, ó. Tá vendo? O portãozinho tá aberto. Vamos continuar. Vamos passar por aqui. Aí, só o drone mesmo, né, galera? Só o drone pra sair assim, invadindo. Sai entrando, saindo. Vai por qualquer lugar. Se não for por cima, vai por baixo. Muito legal, galera. Vamos continuar aqui, ó. Fazer um vouzinho de lado. Ó, outra placa Palmital. Né? E outra placa aqui. Vamos literalmente voando aqui entre a estação de trem. Uma extração realmente muito boa. Eu já filmei várias estações, né? Tem várias muito bonitas. Essa daqui eu procurei... Eu fui pesquisar ela na internet. E eu achei um vídeo do YouTube, galera, de quando ela funcionava. E, meu, não parece ser a mesma. Você vê a... Sabe? Não parece ser. E tinha muito mais linha de trem aqui. E era realmente muito bacana. E aqui, ó. Vamos fazer como se eu estivesse no trem, ó. Olha só. Literalmente, não é? Um maquinista. Um maquinista aqui, ó. Que louco, cara. Passar o cruzamento. Ó o tiozinho ali, viu? Viu o drone ali? Deu tchauzinho. Vamos continuar. Ó, agora não parece um trem. Não parece que eu estou no trem, porque eu estou voando alto aqui, ok? Agora já parece que eu estou voando mesmo. Vamos continuar aqui, pessoal. Que eu quero mostrar para vocês essa outra parte. Pode ver que a linha de trem, ela continua. Passa aqui por cima do fio, ó. As casas aqui. E a linha de trem continua. Vai embora. E ao lado da linha de trem, né? Tem essa estrutura que dá para ver de longe. Olha que bacana essa estrutura. Fazer o torninho nela. É realmente um formato bem peculiar. Bem diferente, né? Não é em todo lugar que a gente vê um tipo de prédio com este formato. Olha que bacana. E esse aqui, pessoal, nada mais é do que a CEA GESP. Esses dois, essas estruturas que vocês estão vendo aqui dos lados, né? São cilos granelheiros, granelheiros, né? Ele possui 40 mil toneladas cada. Então, quer dizer, cabe até 40 mil toneladas cada uma delas. Então, realmente, é muito importante esse CEA GESP aqui na região. Aqui é guardado grãos, né? Açúcar. Todo tipo de grão que tem na zona rural aqui na região vem para cá. Olha que interessante. Realmente, é muito bacana e cabe muita coisa, né? Você vê? Olha o tamanho disso. Realmente, é um dos mais importantes CEA GESPs aí de São Paulo. Sem dúvida nenhuma. Vamos continuar? Olha, a minha esquerda lá embaixo, pessoal, está vendo? Tem uma igreja. Não foi aquela igreja que nós fomos. Nós fomos atrás da outra igreja que tem do outro lado ali, atrás do prédio ali. Do lado direito, está vendo? Então, daqui a pouco, nós vamos seguir. Nós vamos até aquela igreja lá. Mas fique aí que tem voo até lá. Tem voo ainda. Passar por aqui. A pracinha está vazia. Não tem ninguém passando aqui embaixo. Passar assim. Tomar cuidado aqui. Esses galhos secos. Bastante galhos secos. Está vendo? Tem uns negócios aqui embaixo. O que vocês estão fazendo aqui na praça? Opa, opa. Passar por aqui. A rua está vazia. Tranquilamente. Posso passar. Fazer o cosquinho no pé agora. E aqui, galera, é uma praça. Olha que bacana. Olha isso. Você veio aqui a uma quadra ainda, né? Tem duas crianças lá. O menino está lá dando tchauzinho. Deixa eu vir para cá para ele ver. Está vendo? Olha lá. Dando tchauzinho. Olha o outro lá. O outro está vindo correndo. Deu tchauzinho. Opa, ele vai pegar a bola. Deixa eu sair daqui. Vai saber, né? Meu criança pega uma bola na mão com o drone no alto. Você imagina, né? Você é louco. Meu, deixa eu sair daqui antes que aconteça o pior. Vamos embora. Vamos continuar aqui. Quero mostrar agora os detalhes. A prefeitura urbanizou muito bem essa cidade. Fez essa praça ao longo da linha de trem. Então, você vê aquela linha de trem antiga e essa praça muito bonita. Aqui na frente você vê uns aparelhos de ginástica. O pessoal vem aqui. Você vê que tem realmente... A prefeitura organizou bem esse local. E aqui, olha só que interessante, galera. Vamos ler aqui uma parte. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Muito bacana, galera. Se você quiser ler a outra folha, é só voltar. Volta lá e lê o que está escrito na outra folha, galera. Eu consegui ler só um lado. E olha só que bacana, galera. Realmente um vagão de trem no meio aqui da praça, cara. Aqui é para simbolizar os tempos antigos do trem. O trem reinava em todo o interior de São Paulo. Então, depois das construções das rodovias que eles pararam. Mas olha só que bacana. Vamos tentar passar? Meu, dá uma vontade, né? Quando chega para aqui perto, eu vejo um buraco desse. Não tem jeito. Olha para baixo. Aí, galera. Muito bacana. Meu, coração foi na boca agora. Mas olha, passei de boa, tranquilo. Não aconteceu nada, porque muito ferro, né? Vai saber, de repente você passa ali, o drone fica doidão. Mas foi tranquilo, galera. Olha só. Mostrando aqui a estrutura do trem por cima. Só o drone mesmo para proporcionar uma visão dessa, né, galera? E vamos embora. Vamos continuar aqui e mostrar melhor essa praça para vocês. Pessoal, como eu disse no começo do vídeo, essa cidade é muito festeira. Muito mesmo. Agora, no segundo sábado de janeiro, todo segundo sábado de janeiro, tem a festa de reis, que é muito famosa aqui na região. Então, vem muita gente aqui. E é muito antiga também. Então, vem muita gente de toda a região, de São Paulo, para poder vir nessa festa. É uma festa muito bacana para poder conhecer a cidade. Todo segundo sábado de janeiro. E o carnaval, galera. O carnaval de rua aqui também é excepcional. Passar por aqui. Opa, fazer cosquinha no pé de novo. Muito louco, galera. Olha só. É lá que a gente vai agora. Quero mostrar para vocês a igreja. A torre da outra igreja. Essa igreja é a igreja de Santo Antônio. Vou chegar mais pertinho aqui. Essa praça, com certeza, é a Praça Santo Antônio. Geralmente, a praça leva o nome da igreja. Baixa mais um pouquinho aqui. Olha isso, cara. É uma criança ali? É uma criança, cara. Eu ia descer um pouquinho mais aqui. Mas não. Ficar por aqui só. Está vendo? Tem um chafariz aqui embaixo. Olha que bonito esse lugar. Olha que praça bonita. Muito bacana. Passar por aqui. Só toma cuidado. Porque se eles ligarem o chafariz agora, ferrou. Molha meu drone todinho. Vamos passar. Vamos embora. Vamos passar por aqui. Aí. Olha a igreja ali. Você vê o santo aqui na minha frente. Parece ser o Santo São Francisco de Assis. É isso? Parece ser. Desculpe se eu estiver enganado. Mas o que me parece é que é o Santo São Francisco. A cruz aqui. Unidos em Cristo. E tem umas datas aqui. Tem umas datas das missões que é feita. Muito bacana. Dar um torninho aqui. Fazer um torninho. Na torre da igreja. Muito legal. E eu quero mostrar agora uma curiosidade pra vocês, pessoal. Olha que bacana. Quer ver? Fazer mais um torno aqui que eu quero mostrar. Parece que as janelas ali é feita de metal. É uma coisa metálica. Aqui você vê o cone aqui em cima. De cima da torre. Parece que também é de metal. Olha que interessante. E o que eu quero mostrar pra vocês está aqui. Fazer o torninho. Olha que imagem linda, galera. Literalmente voando aqui entre essa cruz. Entre a cruz e a zona rural. Ali, galera. Bem de frente com essa cruz. Está vendo o prédio lá do outro lado? Bem de frente à igreja matriz que nós fomos a primeira vez. Logo no começo do voo. Está vendo? Olha que interessante. Uma igreja de frente com a outra. Bem de frente mesmo uma com a outra. Se você procurar no Google Maps, você vê que elas estão bem de frente. Realmente é muito legal fazer o torninho aqui. Vim aqui fazer o torninho que eu quero mostrar agora a imagem da cidade de cima. Fazer assim. Quero dar um zoom out agora pra vocês. Vou abrir a tela aqui e mostrar pra vocês onde eu voei. Então, está vendo? Aqui é a igreja Santo Antônio. Aqui embaixo o que eu estou passando. Descer um pouquinho aqui a câmera. Olha aqui. Está vendo? Fárias casas bonitas. Muita casa bonita aqui. Com muitas piscinas. Aqui embaixo está a praça onde nós passamos. O trem. O vagão de trem lá embaixo. Aqui a praça que segue a estação velha. Está vendo? A estação de trem. Muito legal. E aqui embaixo. Bem aqui embaixo. Agora nos meus pés aqui. Aê, aê. Baixar a igreja matriz. Está vendo? A igreja fica de frente com a outra igreja. Olha que interessante. Realmente muito bacana. Está vendo? Uma igreja em frente a outra. Eu vou fazer um torninho aqui agora. Mostrar essa praça outra vez pra vocês. E mostrar. Eu quero mostrar pra vocês também. Essa outra parte aqui. Do lado do hotel. Tem uma... Bem na frente do hotel. Tem uma rua aqui. Avenida. Que tem vários comércios. Inclusive um deles eu consegui... Eu cheguei aí. Que é um barzinho que vende uns... Está vendo? Eu vou passar aqui em cima. Quero mostrar pra vocês. Vende uns petiscos. Muito gostoso. Então se vocês vierem pra cá. Indico esse local aqui. Muito bacana. E aqui. Essa frente aqui. Vários quiosques. Está vendo? Bem aqui. Beirando a linha de trem. Vários quiosques. Cada quiosque vende cachorro quente. Vende coisas diferentes aqui. Pratos diferentes. Beleza? Vale muito a pena vir aqui conhecer galera. Muito bacana. Pegar um feriadão. Meu. Aqui é top. O carnaval de rua aqui. É excepcional também. Muito famoso. É um dia também. No carnaval. É uma data muito bacana. Pra poder vir conhecer a cidade galera. E aqui. Vocês devem estar perguntando. Onde está o Marcel né? Fez esse voo todo. Onde ele está? Bom. Estou aqui com o meu skate. Mentira. Brincadeirinha. Não tenho skate. Esse não é meu hobby. Mas olha só. Meu hobby é voar galera. Estou aqui no FPV. Voando. Literalmente. Mostrando cada detalhe pra vocês. Ó. Coloquei o boné ali. Que é 11h20. 11h30 da manhã. Mas um sol insuportável. Aí ó. Tchauzinho. Muito obrigado por assistir o vídeo até agora. O próximo vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É uma vila antiga. Aqui de Palmital. Tá. Uma vila muito antiga. E tem uma coisa muito misteriosa nela. Então fique. Tenho certeza que vocês vão gostar. O próximo voo. Tchau tchau. Abraço. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto